Música Acabei de chegar no quinto festival de arte artesanal de Barra Bonita, bora lá conferir esse evento Música Música Olá, meu nome é Eric, eu sou da cervejaria Ubirama de Lençóis Paulista Nós participamos desse evento desde o primeiro Muita gente que não conhece cervejas artesanais acaba provando aqui nesse evento, nesse local E pra quem já conhece, é um prato cheio o evento São cinco cervejarias, vários oscilos de cerveja, praça de alimentação, banda de rock Então pra quem curte, é um prato de um evento Vamos curtir esse evento pra gente, galera Música 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 Música